Essa semana muito tem se discutido sobre a PEC 186 de 2019, chamada de PEC emergencial. E se fala em suspensão dos concursos por dois anos, não poderia ter concurso, vários impactos, principalmente para o nosso universo de provas, de concurso público, serviço público. Então no vídeo de hoje, sem enrolação, vamos falar aqui o que essa PEC trata, o que a PEC emergencial faz na prática, ela está sendo votada provavelmente hoje já no Congresso. Então sem enrolação, bora saber tudo sobre isso. Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal, o maior canal de concurseiro para concurseiro do YouTube. Bem galera, daquele jeito que vocês conhecem, sem enrolação, de forma rápida, vamos aqui conversar sem meias palavras sobre a PEC emergencial. Resumindo a história, está sendo votada no Congresso, a PEC emergencial, que é uma emenda à Constituição. Essa emenda visa fazer o que? Basicamente, o governo fala o seguinte, eu não tenho dinheiro para continuar com o auxílio emergencial. É isso, não tenho dinheiro. Então a gente precisa de uma PEC, uma emenda à Constituição, a gente vai criar várias contrapartidas para estados, para municípios, para todo mundo, todos os entes da federação. Em troca, a gente estende o auxílio emergencial e a gente faz o pagamento do auxílio emergencial por mais alguns meses. Em resumo, é isso. Então foi uma condição da equipe econômica para o Congresso, olha, vocês têm que aprovar essa PEC, por isso ela é chamada de emergencial, porque visa a liberação do auxílio emergencial. Se vocês liberarem essa PEC, o governo consegue, então, fazer o pagamento de próximas demais parcelas do auxílio emergencial. E aí, sem enrolação, eu não vou aqui discutir todos os mecanismos da PEC, tudo que está sendo discutido, até porque está tendo várias modificações, está sendo votada. De forma geral, é óbvio, é óbvio que ela é ruim, de forma geral. Você já viu votar, você condicionar, né, uma alteração na Constituição Federal, que é a nossa lei principal no país, ao auxílio emergencial em razão da pandemia? É óbvio que vai dar merda. Então, assim, não precisa ser muito inteligente para você saber que, de forma geral, a PEC é ruim, porque ela está sendo votada. A toque de caixa, tá? Tipo assim, aprova logo, porque a gente tem que pagar o auxílio emergencial, então não tem diálogo, porque não dá tempo de ter diálogo, porque as pessoas estão, sem receber o auxílio emergencial, passando fome, o dólar está R$6, a gasolina está R$6, e, meu, e aí? Então, isso é ruim, porque não há diálogo, não há tempo para diálogo. Mas aqui a gente não vai discutir todos os pontos, enfim. Vamos direto ao nosso assunto aqui, que é concurso público. Afinal, a PEC emergencial, ela suspende os concursos públicos, sim ou não? Na verdade, então, a PEC emergencial, ela vai alterar o artigo 67 da Constituição, o artigo 167, e aí vai falar o seguinte, olha, os entes do Estado, então Estado, Município, União, ultrapassar 95%, né, da despesa primária total, você não precisa entender o que é isso, é só saber o seguinte, olha, se o Estado gastar muito, chegar nessa situação, tem que ter uma contrapartida, e isso vai estar previsto na Constituição. E aí, ele prevê várias coisas, eu vou deixar links aqui embaixo, vou colocar nos comentários também, mas basicamente ele vai falando, você não vai poder dar aumento, vantagem, reajuste, você não pode criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa, não pode alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa também, aí vem o ponto aqui, ó, a linha D, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargo de chefia, direção que não acarretem aumento de despesa, reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, contratações temporárias, que tá lá na Constituição, e contratações de temporários para prestação de serviço militar e alunos de órgãos de formação militares. Muita gente parou de ler aqui, né, porque você olha isso aqui e fala, bem, então tá proibido aqui a admissão ou contratação de pessoal, mas já na linha D já tem uma ressalva, se for reposição de cargo, né, que é 99,9% dos concursos, pode acontecer. O que não pode é você criar novos cargos que aumentem a despesa, você não pode simplesmente criar uma estrutura de carreira nova, você não pode criar um cargo novo. E aí vem a linha E, realização, né, vedado a realização de concurso, público, vírgula, exceto para as reposições de vacâncias previstas na linha D. Ou seja, pode fazer concurso? De regra, não. Qual que é a ressalva? Bem, se for pra repor cargos de direção e chefia, se for pra repor cargos efetivos, ou seja, 99% dos concursos são assim, galera, né, você não tem concurso de ir criando um novo cargo da Polícia Federal, é o cargo que já existe. Então, via de regra, né, de forma geral, resumidamente pra vocês, concurso está suspenso, não vai acontecer, tá proibido? Não, a PEC não fala sobre isso, né, porque a maioria dos concursos, na verdade, a regra virou exceção, né, é isso. Porque a maioria dos concursos que acontecem é justamente de cargos que já existem, cargos efetivos pra reposição, justamente. Então, nesse momento, os concursos não serão afetados. E é isso que você precisa saber, basicamente, sobre o concurso, como eu disse, a PEC, de forma geral, ela é ruim, tem muita coisa sendo discutida, porque agora acabaram de tirar, mas ela tirava, né, uma porcentagem que era obrigatória de repasse pra saúde, pra educação, ela tira incentivos fiscais. Cara, ela altera a Constituição no momento de pandemia, então só por isso já é ruim, porque é uma emergência, e na emergência todo mundo quer mexer na Constituição, e vocês sabem que pra alterar a Constituição é um processo difícil, os caras estão fazendo isso muito rápido. Então, de forma geral, é ruim. Mas, em relação aos concursos, o concurso vai acabar com essa PEC? Não. Os concursos serão suspensos? Também não, porque como eu disse, e como está no texto aqui, no artigo 167 da própria PEC, pode ter concurso e pode ter nomeação, desde que seja, né, pra essas exceções que a gente comentou aqui. São reposições de cargo de chefia e direção, reposições decorrentes de vacâncias, de cargos efetivos ou vitalícios, e as contratações temporárias e serviço militar. Bem, galera, então é basicamente isso, não vou tomar muito tempo de vocês. De forma geral, é o que eu tô falando. Eu não compactuo com o governo, a equipe econômica, a gente sabe, tem um projeto, né, a equipe econômica do governo, de destruir o serviço público. Se eles pudessem, eles realmente acabavam com o concurso, mas não é o caso aqui. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia, se você concorda, discorda. Então, essa é a minha análise correta, reta, sem enrolação, sem terrorismo, o que tá na lei, mesmo não concordando com a PEC, de forma geral, em relação aos concursos, não há vedação que vai impactar diretamente os concursos que já são realizados aí, nomeações, isso aqui não entra na PEC. E é isso, já se inscreva no canal, se não for inscrito, aqui tem vídeo toda semana. Fico na guarda do comentário de vocês aqui embaixo. Tamo junto, um grande abraço pra todo mundo. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho